Olá, gente bonita do meu Brasil! Como é que vocês estão no dia de hoje? Eu espero que vocês estejam muito bem, obrigada! Bem, eu tô bem, tá? Tô bem! Então, eu vim trazer pra vocês o vídeo de Ruhu Responde, que era um vídeo que eu já prometi, né? Só que esse vídeo ia sair na quarta-feira, eu tava com a cara toda cagada de alergia, não é mesmo? Além disso, eu ainda demorei um pouco pra conseguir gravar porque eu estava com a famigerada conjuntivite, não é mesmo? E isso me cagou inteira. Por mais que eu quisesse muito gravar, eu não consegui gravar. Além disso, vamos às novidades antes da gente começar esse vídeo. Primeiramente, vai ter encontrinho no dia 8 do 10, a gente vai se encontrar todo mundo lá no Parque da Juventude pra comer, pra se divertir, tirar muita foto, closear muito. Então, se você quiser me encontrar, dar um oi, sei lá, é só você entrar no evento aqui, que tá aqui embaixo. Também vou colocar aqui embaixo o evento no Via Underground, porque eu vou descontocar no Via Underground, vou dividir mesa com o meu Ernesto, meu amigo querido. Se você vai dividir mesa, ele vai tocar os EBM antigos, eu vou tocar os Harch EBM fudidão. E, se você quiser me ver, comparecer, a gente vai se encontrar a partir das 11 horas, na catraca do metrô Carandiru, lá na saída do Curuvialin. E, depois, ao meio-dia, a gente vai pro parque. Então, é só você procurar no meio de trevas. Se você não é nervoso, tudo bem, pode ir também. Aqui a gente, inclusive, é amor. Todo mundo é amorzinho, tá bom? Então, basicamente, é isso. Vamos às perguntas, porque tem muitas perguntas. Eu respondi algumas das perguntas no próximo Se Arrume Comigo, que vai vir a seguir na quarta-feira, mas eu vou continuar respondendo as perguntas, porque tinha perguntas demais, vocês lêem. E tem pergunta que eu vou ter que responder em vídeo mais pra frente. Ah, outra coisa, vai ter 15 dias com o U, a partir do dia 1º de outubro, eu vou fazer 15 dias todos os dias com vídeo no canal. Então, fiquem de olho, tá bom? Vamos lá. O Jonathan perguntou se eu pretendo fazer workshops de maquiagem. Quais são os meus planos? Na verdade, eu tenho planos, sim, de fazer workshop de maquiagem. Eu vou fazer um workshop com o estúdio de Treball Fusion, agora. Agora, no final do mês, e mais pra frente, quem sabe, e outros planos aí, vamos ver o que a gente vai fazer. A Ana Luisa perguntou como que foi pra mim ver o meu trabalho, sendo reconhecido por pessoas que não são góticas, ver pessoas normais, me achando incrível, papapá. Bom, basicamente, eu ainda não sei o que dizer sobre isso, eu sei que eu tô muito feliz, muito mesmo. E isso é legal porque me impulsiona a ir um pouco além do meu nicho também. Eu gosto muito de passar um pouco da minha mensagem pra vocês. Eu também estou mudando um pouco o meu conteúdo por causa de vocês. Antes o meu conteúdo era um pouco mais escrito, e agora eu tô tentando abrangir um pouco mais por causa de vocês. E isso é muito legal porque me faz ver outros horizontes. A Agnes perguntou se eu estou me sentindo pressionada de alguma forma para produzir vídeos, por ter aumentado rápido o número de seguidores no meu canal. E sim, eu estou me sentindo pressionada. A Hara, ele perguntou pra mim se o que mudou depois de tanto tempo e sucesso no YouTube, se eu tinha conceitos que eu tinha antes, que hoje eu não tenho mais, verdade? Antes eu era bem preconceituosa em relação a pessoas cristãs e tudo mais. Enfim, não quero entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas, basicamente, hoje eu não tenho mais esse preconceito, até porque uma das minhas melhores amigas é cristã e ela vai comigo nas baladas goticas. Então, isso aí é besteira. Eu não tenho preconceito, eu só espero que tenha respeito mútuo de amplas as partes. Você me respeitando, eu te respeito, está tudo ótimo. Sério. A Gisele Ribeiro perguntou qual é a minha musa inspiradora. E com certeza é essa aqui, ó. Te amo. Está linda. Essa aqui, para quem não sabe, é a Amélia Arsene, que é a vocalista... Ela é ex-vocalista da banda Angels Pitch e ela é simplesmente maravilhosa. É definitivamente a minha inspiração visual e artística. Ela é uma designer perfeita. Eu amo a Amélia Arsene, que sou apaixonada por ela. A Jaqueline perguntou se o Enê ajudou no crescimento do meu cabelo. Sim, ajudou sim, bastante. A outra Jaqueline... São duas Jaquelines. Uma embaixo da outra. Perguntou se eu cheguei alguma vez a querer pintar meu cabelo todo de colorido ou só já pintei. Sim, já quis pintar de azul, mas não deu certo porque eu tinha tinta preta no cabelo. Aí agora nós usa a peruca. A Penny, minha amiga, a Penny maravilhosa. Maquiadora incrível. Se um dia vocês puderem maquiar e fazer cabelo com ela, eu super recomendo porque ela é maravilhosa. Perguntou qual que é a minha linha de make favorita e qual a habilidade de make que eu mais me orgulhei de aprender. A minha linha de maquiagem favorita são todas as maquiagens da Sugar Peel porque não tem nada que a Sugar Peel lança que eu não gosto. E eu tenho algumas maquiagens deles, eu acho eles excelentes, adoro. O problema é que é muito caro, eu não tenho dinheiro pra ficar comprando. Porque é muito caro, tem que importar, tal. Enfim, não gosto. Mas tudo bem, paciência. E a habilidade de maquiagem que eu mais me orgulhei de aprender. Ah, arrasa minha sobrancelha. Com certeza, né? Porque minha sobrancelha é uma doce, sabe? Minha sobrancelha é triste. A Denise perguntou, casamento com a Denise, vai rolar ou não? Quando? Daqui a dois anos já tá acertado. Quando eu fizer 25 anos, a Denise, vamos nos casar. E ela tá perguntando se vai ter vídeo das minhas irmãs virando góticas. Não, não sei, mas se vocês quiserem, peçam muito nos comentários e deem like aqui no vídeo. Que aí eu faço vídeo transformando elas em góticas. Tamiris aqui não perguntou, adoro a Tamiris, acho ela maravilhosa. Perguntou quais são as minhas 5 dicas valiosas pra quem quer fazer compras internacionais. Bom, vamos pra primeira dica. Sempre verificar o feedback do vendedor. Segunda dica, sempre verificar o tipo de frete pra você ver se você vai ser taxado ou não. Terceira dica, procurar sempre ver foto daquele produto, indicação daquele produto. Quarta dica, sempre tirar as suas medidas. E quinta dica, acompanhar tudo pelo Moambator. Ela perguntou também quais foram os 5 melhores lugares que eu já fui na minha vida. Primeiro lugar, disparado, Amsterdã. Amsterdã foi incrível, quero muito voltar. Segundo lugar, Leipzig na Alemanha. Terceiro lugar, New Orleans nos Estados Unidos. Maravilhoso. Quarto lugar, Porto Seguro aqui na Bahia. E quinto lugar, Joinville. A Tamiris também perguntou qual foi o meu maior arrependimento que eu já tive na vida. Cara, o meu maior arrependimento que eu já tive na minha vida foi não ter comprado aquela máscara de gás que eu vi no Mera Luna há um ano atrás que eu queria muito ter comprado e não comprei. Esse é o meu maior arrependimento da vida. Sério. A Bruna perguntou se antes do YouTube com o que eu trabalhava. Eu trabalhava como designer gráfico, era uma empresa de etiquetas. E a Rafaela Sivera, minha maravilhosa amoela, perguntou se eu já recebi alguma proposta indecente. Sim. Teve uma vez que eu recebi uma proposta de pisar em morangos de tênis. 150 reais. E eu não aceitei. A Ravena, meu amorzinho, perguntou o que eu faço, costumo fazer quando eu perco o chão, quando tá tudo dando errado, quando coisas ruins, vem tudo em cima, assim. Eu, nessas horas, é um momento que eu preciso ficar sozinha, só eu lá, quieta, sozinha. Aí eu dou uma choradinha, eu compro pra caralho, segue, vida que segue, mano. Às vezes é complicado, porque o seu maior inimigo é você mesmo, né? Então é complicado mesmo, mas pra mim o que resolve é ficar sozinha e esquecer do mundo, porque... Todo mundo tem esses momentos. Não é só porque eu tô aqui, você tá aí, que eu também tenho, eu também me sinto mal muitas vezes e é normal, mas... O que eu faço é, se eu tô realmente muito mal, é chorar. E aí, quando eu vejo que eu tô muito mal, também acendo uma vela de sete dias ali, tem gente que fala que eu sou agnóstica, né? Então vamos dizer que eu acendo uma vela de sete dias ali e faço uma reza, tipo, ó, vamos limpar essa cabeça aí, menina, aí. Quando eu vou ver a vela de sete dias, demora dois dias pra pagar. Complicado, né? Complicado. A Diengra perguntou pra mim se eu já pensei em desistir de tudo por conta de uma crítica maldosa ou por preconceito. Se eu pensei em desistir do canal e do meu estilo. Do meu estilo eu nunca pensei em desistir por causa de críticas imbecis, porque é o jeito que eu me sinto melhor. Então, eu definitivamente não penso em desistir do meu estilo por causa de críticas. Eu vou desistir, se eu for pra desistir do meu estilo vai ser por minha, por vontade própria e não por causa dos outros. Agora, do canal eu já pensei em desistir várias vezes. Sinceramente. A Marilyn perguntou qual é a paixão que me move. Mas eu diria que gatos, gatos. Agora vamos às perguntas do Instagram, porque eu fiquei dez minutos respondendo só perguntas do Facebook, que ainda restava. O C Underline Universo pergunta como eu lido com as pessoas que não compreendem o meu estilo e os meus gostos. É difícil ter que lidar com comentários idiotas ou olhares chatos. Basicamente, o meu argumento pra essas pessoas é o seguinte. Eu não faço nada de ruim pra você, então você não tem que falar bosta nenhuma pra mim. Porque eu lido com comentários ruins. Não dentro da minha família, do meu círculo fechado, restrito, familiar. Mas com outros integrantes da família e tudo mais. Eu lido com comentários imbecilhos. Mas assim, eu não tô fazendo nada de ruim pra você, então você não tem que adaptar com as coisas que eu vi, isso nunca eu faço. Entendeu? Entendeu? E assim, sobre olhares chatos na rua, por exemplo, eu realmente não reparo. Eu não reparo mesmo. Ela perguntou se eu tenho algum tipo de complexo com o meu corpo. Porque ela tá passando por uma fase difícil, né? Depressão engordou 15 quilos, tem vergonha do próprio corpo. Isso em 37, aí ela dia após dia e tal. É um assunto muito difícil de entrar em detalhes. Cada um trabalha com a sua autoestima de uma forma diferente. Eu não gosto muito do meu naís, eu não gosto muito, sei lá, das minhas estrias, das minhas celulites. Mas assim, eu aprendi a lidar com elas. Só que como eu aprendi a lidar com elas, eu também não gosto muito da minha papa, né? Fazer o quê? Mas como eu aprendi a lidar com elas? Eu aprendi a pegar o que os outros falam, colocar um último. Me olhar no espelho e falar. Eu me pegaria. É difícil eu entrar na sua cabeça e falar alguma coisa? Sendo que só você sabe o que você passa, sabe? Eu acho que é assim. Mesmo se o seu problema é peso, e você tá vendo que o problema está partindo de você e não dos outros, não os outros que estão te falando. Olha, você está muito gorda, que não sei o que, não sei o que lá. Se o negócio está partindo da sua cabeça, primeiramente você tem que se livrar desse padrão de beleza que sua mulher magra é mulher bonita. Isso aí é besteira. Tem muitas meninas que são lindinhas, gordas, maravilhosas, entendeu? E usam a roupa que quiser. Eu posso citar vários exemplos aqui. Luna Moragio, Sibinelli, posso citar vários exemplos. E meninas que são acima do peso, acima do padrão, fora do padrão, mas são lindas, maravilhosas. Vai lá, coloca, veste o que você gosta e tenta ignorar o que a sua cabeça diz sobre você estar gorda, você estar acima do peso. Você tem que ignorar isso, ignora, você ignora, você ignora. Você olha no espelho e fala assim, nossa, mas essa roupa é muito bonita mesmo, hein? Eu tô muito gata com essa roupa. E vai indo, é assim que você vai construindo. Eu, por exemplo, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu não usava nem a pau uma saia. Nem a pau, por quê? Porque eu tinha medo da minha estria, da minha celulite, não sei o quê. Mas, ah, ninguém paga suas contas. Giovana Pinkler perguntou como foi o meu primeiro beijo. Eu vou dar um resumo básico de como foi o meu primeiro beijo. Eu tava assim e o cara enfiou a língua, foi ridículo. Esse foi o meu primeiro beijo. A Ana Carlos perguntou quais foram os momentos mais marcantes na minha vida. Com certeza, eu tenho dois momentos que foram os mais marcantes na minha vida. O primeiro foi quando eu fui primeira aluna sozinha, com a viagem e tal. E o segundo foi no último encontrinho. Ai, cara, assim, tinha muita gente no encontrinho. E aí eu toquei pela primeira vez, eles fizeram um bolinho pra mim. Foi, tipo, muito, ó. Ai, só de lembrar, a gente dá vontade de chorar. Foi ótimo, foi, definitivamente, acho que o segundo, esse último encontrinho foi o momento mais marcante da minha vida. Porque foi, tipo, eu não tava esperando, sabe, tudo aquilo que aconteceu, a balada lotada. Eu não tava esperando, definitivamente, eu não tava esperando. Eu não vou conseguir falar seu username, mas eu já peguei sua pergunta. Ela perguntou se eu já deixei de ouvir uma banda ou música que seja incrível, porque a ideologia foge. E tem uma, Centrum, eu sou apaixonada por Centrum. Inclusive, eu até apareci no vídeo deles do Mera Luna. Apareci várias vezes, foi ótimo. Ai, foi ótimo. E as letras deles são, tipo, machistas que são, mas eu gosto da banda fazer aqui. A Armatori perguntou se eu tenho alguma religião específica. Não, não tenho nenhuma religião específica. O João Marcos perguntou sobre a vontade de ajudar as pessoas, que às vezes é difícil, as pessoas não colaboram. Enfim, basicamente é o seguinte, se a pessoa não colabora, nem tenta. A Rafa Stephanie perguntou sobre as minhas experiências em viagens internacionais e como foi o processo pra tirar o meu visto americano. Eu vou falar só sobre o visto americano, porque depois, mais pra frente, talvez eu faça um vídeo falando sobre as viagens internacionais. O meu processo pra tirar o visto americano foi até que simples. Eu, basicamente, tirei o passaporte, corri pra tirar o visto americano, mas como eu estava indo viajar a trabalho, foi um pouco mais simples. Então, basicamente, o que eu levei de documentação? Levei meu imposto de renda, levei carta do meu trabalho. Eu não lembro mais o que eu levei, porque faz muito tempo, faz 5 anos que eu tirei o visto americano. Mas eu acho que o mais importante foi eu ter levado o imposto de renda, por isso eu recomendo pra você live também. Pra garantir que você tem alguma coisa que vai te deixar aqui no Brasil, sabe? Entende o que eu quero dizer? Pra eles isso é muito importante, pra garantir que você não vai migrar pra lá, entende? A Iris perguntou se eu sou realizada como profissional. Sim, eu sou realizada como profissional, mas eu queria ter mais jobs, né? Gente, você quer ter mais jobs, né? Eu quero ter mais jobs. Manda jobs, gente, manda jobs. E se eu gostaria de fazer algum curso específico na área de maquiagem ou moda? Na verdade, eu queria sim. Eu quero fazer curso de química pra produzir minhas próprias maquiagens. E se fosse dentro da parte de moda, eu queria fazer curso de design de sapato. A Still Into You perguntou se eu curto algum funk. Sim, eu curto funk. A Nicole Balls Cunha perguntou se eu tenho namorado ou namorada. Não, não tenho namorado. Mércia, eu ainda uso Anessin. A Jenny Viana perguntou se eu já fui em rave. Não, mas quero ir. Pretendo ter filhos, não e não quero. Perguntou qual tipo de música eu não escuto de jeito nenhum. Eu tenho dois tipos de música. Eu não gosto muito daqueles metades, tipo, épica, metade sinfônica, essas merda, eu não gosto não. E música gospel, eu odeio. Agora você pode botar até a roça pra mim que eu tô dançando. Mas música gospel não dá. Não dá, gente. Não dá. Desculpa. Nosferasca Ruhu, que é do meu fã clube maravilhoso. Se vocês quiserem seguir, eu vou deixar aqui pra vocês seguirem. Que eu acho do UFC. Eu acho maravilhoso. Continua assim que eu amo. E se eu pretendo ter filhos, como eu já disse, não pretendo. E se eu tivesse filhos, eles seriam góticos igual a minha pessoa. Pra mim, se eu tivesse um filho, ele poderia ser o que ele quisesse. Não tem que ser gótico que nem eu, não. Ah, vai. Isso é besteira. Como eu imagino que seria a minha vida hoje se eu não fosse gótica? Cara, eu não faço a mínima ideia. Eu acho que eu estaria trabalhando num trabalho comum. Sem franja. Com o cabelo preto preso. Talvez umas mechas noiras. Eu sei que eu não seria youtuber se eu não fosse gótica. O meu artista barra banda gótica e não gótica que você mais gosta. Putz, eu vou entrar num ramo aí muito extenso. Então eu vou falar que de Dark Wave a minha banda favorita é She Cast Away. E a minha banda não gótica favorita. Dê Rasmus. Adoro Dê Rasmus. Qual o seu conselho pra quem fica jogando ódio gratuito na internet? Vai transar. Se eu pudesse ser um animal por um dia, qual seria? Definitivamente um gato. Crazy Nat. Perguntou se eu gosto de leitura. Gosto de leitura. Que tipo de livro que eu gosto? Eu gosto normalmente de livro de ficção. Coisa... Gosto de livro policial. O livro de fantasia também gosto bastante. Recomendo três livros. Recomendo a trilogia Millenium, que é excelente. O Demonologista também recomendo, apesar de ficar um pouco decepcionada com o final. E qual mais? Eu recomendo também o Sete do André Viaco. Todos os livros do André Viaco são ótimos. Tô lendo um agora. Mas eu recomendo... Não fiz curso de maquiadora. Aprendi tudo sozinha. A Alicia Flor perguntou quem é a verdadeira Ruhu. A verdadeira Ruhu é essa aqui. Eu tenho várias facetas. Não tenho uma verdadeira, porque todas elas são verdadeiras, sabe? A Ruhu sem maquiagem é verdadeira. A Ruhu com maquiagem é verdadeira. A Ruhu na TPM é verdadeira. A Ruhu que faz carinho, que demonstra carinho de vez em nunca também é verdadeira. A Ruhu que gosta de gatos é verdadeira. A Ruhu... Entendeu? Eu tenho várias... Tenho várias facetas. Eu não posso dizer pra vocês. Eu sei que o que vocês veem aqui é o meu eu real. Se vocês me encontrarem na vida real, vocês vão ver que eu sou exatamente a mesma coisa. Como foi que eu comecei a trabalhar como maquiadora? Na verdade faz no máximo uns dois anos que eu comecei a realmente trabalhar como maquiadora. Porque foi quando eu criei confiança. Então antes disso eu maquiava as minhas irmãs, minha família pra sair e tal. E eu demorei muito pra ter confiança como maquiadora mesmo. Demorei bastante. E faz pouco tempo. Faz menos de dois anos que eu comecei a trabalhar com isso. Tá? A Paulis perguntou no meu trabalho de maquiadora qual é o mais que eu sou mais procurada. Não é? Minha madrinha e tal. Na verdade eu sou mais procurada pra fazer sessão de fotos do que pra qualquer outra coisa. Já fiz pra formatura, pra madrinha. Qual é a coisa que eu mais gosto de fazer na maquiagem? Eu gosto de fazer olhos. Minha parte favorita. E se eu já recusei algum trabalho? Eu já recusei trabalho de maquiagem artística. Já recusei. E repassei pra outras amigas que fazem maquiagem artística muito melhor do que eu. Tânia Nobrega. O que é mais difícil de lidar com a vida de youtuber quanto a exposição? Haters? Invasão na vida íntima? Na verdade, a minha vida íntima, ela é muito privada. O máximo que eu exponho é minha mãe porque minha mãe gosta. Mas assim, pessoas que eu namoro, minhas amizades e tal. Eu quase nunca posto fotos com os meus amigos no Facebook, por exemplo. Porque eu sei que vai todo mundo lá atrás dos meus amigos pra ver. Namorado também. Já aprendi minha lição que eu não vou mais ficar postando fotos no Facebook. Enfim, eu não tenho muita invasão na minha vida íntima. Não sei, haters. Eu já tô acostumada com eles. A Crazy Nets perguntou se eu saí de outro emprego pra trabalhar como maquiagem artística. Na verdade, eu saí do outro emprego, mas não foi pra trabalhar como maquiadora. Na verdade, eu saí do outro emprego por questões pessoais. A Bia perguntou se eu me relacionaria com pessoas com ideologia geral oposta à minha. Dificilmente. Ela perguntou também se vampiros existem. Depende. Aquele vampiro que come sangue. Não, não existe, mas existem outros tipos de vampiros. Ela perguntou se é possível ser gótico e cultir outro gênero, a não ser rock. Definitivamente. Ela acabou de ouvir eu cantando funk por ali. A Rasa 10 perguntou se eu penso em morar fora e se sim. Em qual país eu penso em morar fora e se sim. Estou pensando em Alemanha, Holanda, Inglaterra. Eu nunca sou... Me perguntaram se eu já sofri preconceito dentro do movimento por escutar outros estilos de música. A gente sempre sofre um neguinho falando ali, ai, que não sei o que. Ai, ela gosta de cyber. Ai, que horrível. Cyber é mó ruim e tal. Meus boletos, ninguém tá pagando. A Marina Mais perguntou... Ela perguntou em inglês, na verdade. Então eu vou tentar responder em inglês e colocar a legenda embaixo. As I see question time. Did you like the Netherlands when you came here? And would you live here? Actually, I would. The Netherlands are fucking amazing. A Bia também perguntou se eu acredito em Deus. Não! Você acha que é possível ser gótico e adorar a Deus? Sim! Você já pensou a possibilidade de não pintar só a metade da franja, mas toda a franja de vermelho pra ver como fica? Na verdade, eu já tinha ela toda pintada de azul uns anos atrás. Gostei, mas eu prefiro metade. Quando eu vou ir pra Natal? Quando eu tiver dinheiro, Pedro? O que você faz quando você tá sem internet? Leia livros? E chora com o cantinho? A dona do bordel perguntou como eu aprendi a falar inglês sozinha e como eu estudava. Basicamente, o YouTube me ensinou o inglês. Porque eu sempre fui uma consumidora ávida de YouTube, né? E eu assisto muito mais canais em inglês do que canais em português. E, além disso, eu também escutava muita música em inglês, traduzia letras e tudo mais. E foi assim que eu aprendi inglês. E é assim que eu estou tentando aprender alemão também. Me perguntaram como ser uma gótica maravilhosa com você sendo pobre. Vai no Brasil, compra suas roupas, menina! Quando você vai começar a fazer encontrinhos em outros estados? Quando as pessoas... Quando os organizadores de outros estados começarem a me levar para os outros estados, aí eu faço encontrinhos em outros estados. Porque é o mesmo, mas fica um pouco difícil por enquanto. A Jéssica Ribeiro, minha querida, perguntou como é ter anos de canal e do nada chegar a mais de 100k. Qual foi a sua reação a ver o seu canal crescendo e ganhando mais de 50k em menos de dois dias? Na verdade, quando eu postei o vídeo de gótica para o normal, foram 10 mil seguidores por dia. Então, tipo, é muita coisa. 10 mil seguidores por dia é muita coisa. Então, eu... Eu não soube o que fazer e eu ainda estou um pouco perdida. Eu não sei exatamente o que fazer, porque é um... É uma coisa... Eu estava acostumada a ser underground, eu estava acostumada a ficar lá no podrão. E agora, do nada, assim... Estou com quase 150 mil inscritos já, entendeu? Então, eu estou, tipo... Meu Deus, o que eu estou fazendo? Pessoas que eu admiro muito, como o Rizzi, por exemplo, estão me notando. Eu estou, tipo... Quê? A Tassi Mendes perguntou, se eu não fosse gótica, qual poderia ser o seu estilo? Provavelmente eu seria uma Kardashian. A Rafa Soares perguntou se eu sou ou penso em virar vegetariana. Eu penso em virar vegetariana, eu ainda não sou. Mas, atualmente, eu tive que cortar o consumo de leite por causa da alergia a leite. Então, eu já estou questionando lá. Qual o item de meia que eu não vivo sem? Delineador. Quem perguntou foi o meu querido dama, o Teitor Alina, que tem vídeo com ele aqui no canal. Vocês adoraram o vídeo, muito obrigada. Ela Andressinha perguntou, deixando de lado a minha orientação sexual, se eu namoraria um homem ou uma mulher trans? Sim, namoraria. A Camila, lindíssima, perguntou qual é o meu maior vício? Comprar sapatos. Ela já respondeu a pergunta. É comprar sapatos mesmo. Eu não estou mentindo. É comprar sapatos. E planejar viagens. O que eu gosto de fazer nos finais de semana? Eu gosto de sair pra balada. Curtir a vida. Gosto de Harry Potter? Gosto sim, Ana. A minha casa é Sonserina. Vou matar todos vocês. Qual a minha música preferida do momento? Roots do In This Moment. A Fernanda Bisto perguntou se eu já sofri preconceito das minhas clientes. Definitivamente não. Por quê? Porque as minhas clientes, quando elas escolhem fazer maquiagem comigo, elas já sabem o que esperar de mim. Obviamente, eu falo pras minhas clientes. Olha, tudo bem, tá? Eu me visto assim e tal, tudo bonitinho. Mas eu faço maquiagens comuns, entendeu? Eu faço maquiagens mais voltadas pro normal. Eu não vou te deixar parecendo uma Gótica Trevolve, nada do tipo, entendeu? Mas eu já deixo isso bem claro pras minhas clientes. Qual a minha banda favorita? Do momento é a Nois of X. Qual a diferença de glitter para pigmento e asa de borboleta? O glitter, ele é partículas mais grossas, né? De brilho. E ele é de um material diferente do pigmento da asa de borboleta. O pigmento, ele é bem fino. Só que ele pode ser de uma cor só ou ter um brilho metálico, mas normalmente ele é uma cor só. E a asa de borboleta, ela rebate várias cores diferentes. Então, vai para um esporte, uma asa de borboleta que ela rebate azul e rosa. Outra que bate verde e dourado, entendeu? Se você pudesse ouvir um único álbum pelo resto da sua vida, qual seria? Eu acho que o álbum que eu ouviria pelo resto da minha vida seria o Implement of Hell do Suicide Commander. Que é esse que tá aqui atrás. E acabaram as perguntas. Eu achei que nunca mais ia acabar esse vídeo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até a próxima, hein? Tchau!